Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Rua João Ataliba Wolf, próximo ao Porto da Sanga das Charqueadas, segue com parte dela em ruínas. Apesar da contenção de pedras feitas na margem da lagoa, a rua, que cedeu com as cheias da Lagoa dos Patos, ainda está com parte dela destruída. Os moradores têm preocupação com as condições do local. Aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui um trecho da Rua João Ataliba Wolf, tá? Que logo depois daquela chuvinha de ontem, o jeito que ficou. Como dá pra ver aqui, tá pequeno espaço pra passar de carro. E se nada for feito, periga a Rua João Ataliba Wolf ficar sem passar carro aqui nesse trecho pra lá. Tchau.